Nós vamos começar já com um assunto muito delicado, muito intrigante e um mistério que está no ar. Neymar deixou Paris às pressas, entrou em um avião, embarcou para o Brasil para resolver problemas em São Paulo. O problema é que surgiu a informação de que ele veio resolver um problema grave. A imprensa francesa, inclusive L'Equipe e outros grandes jornais e revistas de Paris, informam que Neymar não tem data para voltar para a França. Fabiola Raipert, o mistério está no ar. O mistério está no ar. Inclusive, hoje, como você tinha comentado aqui, que ia ser a foto de Natal, ia ter um almoço do Paris Saint-Germain para poder fazer a foto de todos os jogadores e o Neymar não vai participar dessa foto. Ele está fora aí e inicialmente ele foi liberado para vir para o Brasil apenas por três dias, mas agora a informação que tem é que não sabe quando que ele volta. Ele veio para o Brasil no sábado. Tem muitas especulações aí sobre essa vinda repentina do Neymar para o Brasil. O fato da assessoria não ter confirmado realmente o que ele vem fazer, acaba gerando essas especulações e comentários, inclusive, relacionados à família dele. Isso é muito ruim. Muita coisa está se falando aí, coisas pesadas, coisas relacionadas à saúde também, mas ninguém ainda, eu tenho que falar, estou falando aqui com uma pessoa da assessoria dele, a única coisa que eles falam é ele veio resolver um assunto pessoal. O Neymar veio resolver um problema particular. Ninguém sabe o que é, mas todo mundo acredita que seja um problema grave. Ele não veio a São Paulo para ir no cartório transferir um documento de carro, não, não é isso. Se o cara saiu de Paris, vai ficar de fora da foto oficial de fim de ano do clube, que é o Paris Saint-Germain que vai pegar o Real Madrid na próxima fase da Champions League. O sorteio foi hoje. O assunto é sério. E aí fica todo mundo preocupado. A gente fica preocupado porque ele é o nosso maior astro do futebol, uma figura que muita gente gosta. Ô Fabiola, que história, hein? E estão falando coisas muito pesadas, que eu não vou repetir aqui, tomara que não seja verdade, mas estão falando coisas muito pesadas aí, muito graves, é o que está se comentando no meio. Lembrando que moram no Brasil, em Santos, o pai, a mãe, a irmã, o filho e a mãe do filho. É verdade. O filho e a mãe do filho moram também em Barcelona. Agora não se sabe se eles já vieram pra cá pra passar já as festas de ano em Santos, que é agora a família do Neymar mora aqui, continuou morando aqui e mora uma parte lá. Vai e volta, vai e volta. Seria importante que a assessoria falasse, olha, o Neymar veio resolver um problema... De publicidade, vai. De publicidade, de contrato. Isso. Aí o pessoal já ficaria mais aliviado. Mas está gerando essa especulação, não só aqui, mas as venenosas de Paris também estão lá. Merci. Ô, commente-te-a-pelle, commente-t-elle-vous. Como é que fala o francês? Não sei. Eles fazem piquinho, né? Fala, fala, venenosa de Paris. Faz. Com que é, merci. Eu fico com vergonha, senti-me da... Então, olha, Neymar, estamos aguardando aqui novas informações sobre a sua chegada ao Brasil de forma repentina. E olha... Vamos ver o que está acontecendo aí. Só para concluir, é melhor explicar logo isso, rápido, do que a especulação continua aumentando aí. Ficam falando muita coisa. Aí, olha, aí viram formigueiros. Eles falam somente assuntos pessoais, as pessoas estão pensando mil coisas, né? É verdade.